Oh, meu grande amor Me faz com as coisas que eu aprendi no dia de hoje Quero me contar com o lindo E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sempre qualquer fã É melhor que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem A perigo da estreia que eu amo Viver é melhor que a vida de qualquer pessoa Viver é melhor que a vida de qualquer pessoa Viver é melhor que a vida de qualquer pessoa Eu vou abraçar seu irmão E beijar sua menina na boa É que se fez o seu braço no seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo do vento o cheiro de uma nova estação Eu sei de tudo na vida viva O meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Ganhar pelo vento A gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrança É só lembrança É o pardo que nós vamos Opa! O cara tá deixando... E adora perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos É uma outra vez Não mais ainda somos os filhos E vivemos E vivendo os filhos E vivemos E vivemos Como os nossos pais E me lembra Nossos filhos A gente só se vê A minha amiga Não me lembra Eu sei! Você disse que depois dele Eu falo no céu Você pode até achar Que eu aqui fora Os andes da minha mão Eu não me ligar um pouco Vai ser o céu Vai ser o meu coração Que eu dei Eu não sei o que eu dei Hoje eu sei que quem me deu ideia, de uma nova consciência do meu mundo, tá em casa, guarda o que eu tô contando que eu me faço. A minha dor é perceber, só que temos feito tudo o que fizemos. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. 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 Somos os mesmos e vivemos.